Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Melhores dublagens brasileiras de animes, parte 3. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bora ver quais são esses animes aí, embora venham alguns na minha mente, mas eu quero ver aqui com a dublagem, ou melhor dizendo, com a narração do Vício Nerd, pra mostrar as maravilhas que a dublagem brasileira pode nos proporcionar. Caraca, falei bonito pra caraca agora. Bom, embora venham alguns animes aqui na minha mente, mas eu não dei uma olhada que nem eu terminei pra saber quais são, e é até bom, porque fica na surpresa, então bora descobrir juntos aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Arreiteza poderosa Black Shark, isso aqui? Pegue, bebe à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, vá! Alexandre Mária Já parou pra pensar que não existe época melhor pra ser otaku do que agora, pois o tanto de anime que é lançado a cada ano de forma rápida, oficial, e o melhor, com opção de dublagem. Porém, com o tanto de anime dublado, tem sempre aqueles que se destacam entre a manada. E no vídeo de hoje iremos falar das dublagens de animes, que são do caralho. Aquela história que você ouvir, você tem vontade de gozar pelos ouvidos. Vou gozar! Lembrando que essa é a parte 3, tá? Se você não viu as outras partes, por favor, não veja. É porque é como são vídeos antigos, são assim, meio ruinsinhos, né? O cara nem sabe ainda esse cara. Mas, sabe o que não é ruim? Hawkeye Tyrell. O novo jogo RPG feito pela Hoi Overse, a mesma que fez Genshin Impact, famoso em todo o mundo. Hoje nele você irá participar de uma aventura espacial, explorando diferentes planetas dentro de um trem. Tudo ao lado de animações belíssimas, cheias de vida, principalmente em momentos de batalha. Tipo, olha só pra isso, mano. Você pode meter a porrada nos inimigos com um taco de beisebol. E, claro, personagens com visuais únicos, e muito chamativos. Um deles é o Blade, o membro dos caçadores de Stellar, que é meio que uma organização do mal. Blade Branquelo? What a f... Mano. E o Esparachim Forte que pode ser tanto seu inimigo quanto seu aliado. Ele é do tipo misterioso, mas, às vezes ele mete o louco. Tipo um Vegeta na vida, só que... IMORTAL. Uau. Em Batalha ele costuma usar sua espada afiada, e agora em sua mais nova versão 1.2, ele terá uma história épica. Também temos a Kafka, aquela que dá a vir a você como protagonista no comecinho do jogo. Bastante elegante, confiante e... GOSTOSA. Ela costuma usar uma katana e uma submetraladora contra seus inimigos, e que em breve ela também terá uma personagem jogável no game. Mas não serão só eles, como em breve também haverá um monte ou mais personagens pra você jogar. Além disso, vale mencionar que o modo de batalha do game é por turno, e no decorrer da história você terá que enfrentar o Arlong. O inimigo que além de ter um designer muito pica, é um boss bem difícil de derrotar. O jogo é gratuito e tá disponível para PC e para dispositivos móveis, e em breve para Playstation. E agora em sua mais nova versão 1.2, sua história do game terá um GRÃO FINAL. E usando o código que tá aqui embaixo, você ganha uns brindes MUITO maneiro. O link tá na descrição e no comentário fixado. E não esquece do like do vídeo, tá? E... BORA! Girlfriend Girlfriend. Um anime que... é muito fácil de dublar. Porque além dele ser curtinho, só tem tipo uns 4 ou 5 personagens importantes. O resto é tudo figurante. Então qualquer estúdio que pegasse essa obra... Ah, moleza! Ia ter grande chance de fazer um bom trabalho. Principalmente porque se trata de uma comédia romântica. Onde o Prota tem duas namoradas ao mesmo tempo. Enquanto a gente queria ter pelo menos uma, né? Pois é. Esse Trisal, que depois acaba evoluindo para um Quadrizal. E quem sabe depois um Quinzal. Na moral, esse nasceu com um cu virado pra lua. E com um anime doido desses, é claro que a dublagem vai ser um ninho perfeito para ótimas pérolas. Enfim. No bom sentido. Eu gostaria de fazer com você e a Minassi. Fazemos nós três juntos. Hã? Mano! É uma relação bem especial. Dá pra tirar essas suas tetas de pesteira? Me solta! Principalmente porque nem temos vozes renomadas. Como a do Sasuke e a da Videl. Escuta. Não, olha. Será que eu poderia chegar mais perto de você? Naguissa! Mas que atirada! Naguissa safada! Tá gostosinha assim? Ah... Ih! 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 Rapaz! É safada e fofa! Senhorita Minassi. Eu quero muito te conhecer melhor. Ih! Rapaz! Mano... Mano, a voz da Melissa Nassac... Pra quem não sabe, essa menina é de cabelo rosa. Ok. Mano, não tem coisa melhor. Principalmente nas cenas em que ela surta. Ah. Eu sou esquisita. Na hora tá apaixonado por outra garota e eu... Não! Será que é isso que chamam de NTR? O fetiche da cor da mansa! Ah, caralho! Ah, caralho! Suck! O fetiche da cor da mansa! E bom, o processo de dublagem foi feito com os seus da Artworks. E apesar da dublagem ser sim muito boa, eu não posso falar o mesmo da qualidade do anime, né? Porque, na moral, ele é muito ruim. Mas, muito. Mas, é por isso também que ele é muito ruim. Entendi. Entendi, foi nada. Tipo, o roteiro desse anime é tanto absurdo que acontece que você só ri e aceita. É uma merda muito engraçada. Eu vou passar a vida toda sem. Não se preocupe! Oxi! A sua beleza vai despertar o gigante adormecido do Naoi. Mano, o gigante adormecido. Ah, mano, na moral. Ai, continua, né? A Mírica sempre fica curada perto de mim porque... Ai, ai. Ela tá no seu. Ela quer dar pra qualquer um, não importa quem seja! Mano! Se você é um cara cansado da vida que... Quer assistir algo pra, sei lá, te distrair, eu recomendo. Mas, fica o aviso que ele é puro constrangimento. Eu também não, é que tá aí já faz um tempão. Para de ser indiscreto. Pera, é que tá tudo pra sair. Próximo da lista é Jujutsu Kaisen. Que não podia ficar de fora, não ferrando. Já que, pra mim, é uma das melhores dublagens da plataforma laranja. Legal. Talvez ficando atrás apenas de Konosu. Que já já vou citá-la. Mas, por que é tão boa? Bem, tem algumas dublagens que ou são robóticas demais ou as lotam de memes. Até demais. Fica insuportável. No caso de Jujutsu, tem um equilíbrio. Como diria Thanos, nem muito para um lado e nem muito para o outro. O que faz com que ela soe muito natural. Então vamos turistar em Tóquio. Tóquio! 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 Eu quero ir na Disney! Sua tonta! A Disney é fora de Tóquio. Vamos pro bairro chinês, sensei! O bairro chinês é em Okohama. Okohama faz parte de Tóquio. E sobre as vozes... Meu irmão, não tem nem o que falar. Pra mim todas ficaram ótimas. Bravo, bravo. Mas é que podemos destacar aqui, for exemplo, é a do Gojou. Gojou. Aí sim! Senti firmeza, moleque! Cara, mas a primeira dublagem que eu vi de Jujutsu não era esse cara dublando ele, não. Era outro. Eu lembro até da voz, eu só não sei agora o nome do dublador. Eu até gostei daquela primeira versão. Mas essa aí até que não foi mal também, realmente. Principalmente porque o dublador soube pegar direitinho, né? O jeitinho brincalhão dele. Você não precisa fazer nada. Só faz o que eu mandar e segue o baile. Só isso? Segue o baile? Mas e se eu fosse a traidora? Pô, será que a mesma pessoa, cara? Eu não consegui identificar direito, né? Enfim. Pra mim, Gojou? E aí, mas nem a traidora? Você é fraca. Não, não, não é a mesma, cara. Recolhe as garrinhas, gatinho. Me respeita, eu sou sua veterana. A da do Barra também, principalmente nos momentos em que ela fica pistolaça. Em campo, as pessoas costumam me chamar de Pelé. Não quero ouvir reclamação de quem não manja de nada. Agora anda! Você tá com os hormônios à flor da pele, hein? Que peitelho! É por isso que você não pega ninguém. Não dá de nada da minha astúcia! Caraca! Não contava com a minha astúcia, cara. Só foi muito boa. É claro que eu também não poderia esquecer da voz mais tesuda de todas. A do Sukuna. Ih, rapaz. Esse cara é orado. É de arrepiar. Essa voz dele é maneira. Expansão de domínio. Ih, rapaz. Fukuma Mizushi. Que bom, a dublagem foi feita pelo estúdio da Sun de Garacruz. E você vai ouvir muito esse nome do vídeo. Próxima dublagem da lista é a de Beastars. Um dos melhores animes da Netflix. Sim, sim. É tão bom, mas até agora eu não assisti. Eu acho que tem a segunda temporada. Cara, eu sei que eu assisti a primeira. Tem a segunda? Eu acho que tem a segunda já. Eu não lembro, cara. Eu acho que teve a continuação, mas eu não assisti. Mas, realmente, a primeira temporada eu achei bem daorinha, tá ligado? É, assim, a não ser que você seja foi. Aí não é legal pra você, não. Porque você vai ficar só querendo comer os personagens. Ô, caralho! Mesmo sendo de furro, e ainda por cima em 3D. Duas coisas que muitos odeiam. Mas vai por mim, que é muito bom, tá? Pode assistir sem medo. A não ser que você assista na sala, tá? E você tem que ter um pouco de medo mesmo. E assim como o anime, a dublagem é fera. Sacou? É... Não. Sendo ela feita na Unidub, com dubladores de peso... Do Fábio Lucindo, do Prota. Como sempre, né? Novidade. Calma, tô reclamando não, tá? Comidou direitinho. Já que ele soube interpretar com precisão a personalidade do Legoshi. Dando aquele ar de fragilidade, né? Acho que os anos dublando o Shin te ajudaram. Nem. Eu não consigo nem perguntar o nome de uma garota! Que delícia! Você não vai comer? É, eu... Eu vou comer sim. Hum... A voz dela. A voz dela parece de uma criança. Será que ela vai me dizer o nome dela se eu simplesmente perguntar qual é o seu nome? Nessa hora eu fiquei com medo dele bater uma... Deixa eu ficar quieto. Você é muito indecente. Fica olhando fixamente pra uma garota fazendo sua refeição. Me desculpe. É porque ele teve a experiência de olhar a menina deitada na cama lá sem poder se proteger e... E ele viu a espirituola dela e acabou sujando as próprias mãos. Ah não, esse é outro personagem, mas enfim. A Nauru também ficou ótima. O Luiz também, principalmente ali nos momentos de tensão, né? Não precisa esconder nada de mim. Carnívoros grandes como você são os que mais me dão nos nervos. Para de fingir. E me mostra tudo o que você é capaz. Anda, me morde! Ai, para! O que é um trabalho de dublagem que ficou deverás good. Mas B-Stars é quem na fila do palco nos tem corno-subanalista, que é simplesmente um corte com paradas que eu citei aqui. E quem discordar é corno, tá? E eu não falo isso só porque o Kazuma mandou cair de boca não, tá? Oi? Será que você me deixa chupar? Cai de boca. Opa! Cara, até buguei aqui na Nauru, né? Mano, sensacional, cara. Eu assisti esse anime aí, eu não lembro agora, acho que foi no Facebook. Eu não lembro agora onde eu botei esse anime aí, cara, que eu salvei na época. Mas eu assisti esse anime, muito bom, cara. Ah, dublagem maravilhosa, cara. Mano, mas só que quando eu assisti, eu assisti ele legendado. Porque o pessoal pediu para eu assistir legendado. Mas depois eu ouvi dublado também, cara. Achei muito maneiro, na moral. Eu que agradeço. Eu estou prestes para me tornar um adulto! Mano, mano. Cara, essa dublagem, ela consegue ser, tipo assim, muito expressiva. Até nos mínimos detalhes. Ali, cara, você sente quando o dublador está dando a alma naquele personagem. Que é o caso aqui, né? Ele está simplesmente fazendo o seu trabalho. Batendo ponto. Por exemplo, a dubladora da Aqua. Mano, você acha que ela não saiu do estúdio sem voz? Depois de ela ter dublado ela, principalmente nas cenas em que ela se dá mal, gritando igual uma desesperada. Mano, espera! Isso é muito estranho. Levar uma deusa junto deve ser contra as regras. Isso tem que ser ilegal. Só pode ser ilegal. Espera! Espera! Ah! 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 Eu fui profanada. Eu sou uma deusa, mas estou sendo profanada. E eu deveria diminuir a minha aura sagrada para ficar igual ao Kazuma, esse vagabundo recluso. Acabou, mas eu vou falar! Muito bom! Olha que eu, acabou que você veio pra cima da gente! Foi então as cenas de dormir comigo, fazendo magia explosiva. Você acha que não tem coisa melhor? Explosão, 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 lá, lá, lá. Explosão, 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 lá, lá, lá. E é claro que eu não poderia deixar de falar do nosso Kazuma. Mano, a do lado do Eric Bouglê é nível Yurusuke Uramesh de qualidade. Não tem outra. Ele deu um foco em carisma 10 mil vezes a mais para o personagem. Você, por acaso, está louco? A divina é uma roba. Se eu pudesse trocar você por um poder especial, eu já teria feito tem muito tempo. Cara, ficou muito bom, mano. E bom, a dubladinha foi feita pela Ação de Veracruz, um dos estúdios principais que a Crunchyroll usa, e que em Konosuba eles arrasaram. É claro que temos que levar em consideração que Konosuba é um anime inocente que só apura, né? É um anime que me fez rir em todos os episódios. Todo anime que tem essa pegada mais cômica, né? Ou um protagonista bobão, dá pra você brincar à vontade na dublagem. Dá, dá. O que não dá pra fazer em um Berserk da vida, né? Nem. Bom dia, linda. E aí? Bom dia. Caraca, mano. Você é um monstro. E por falar em Kazuma, né? Olha só onde a voz dele foi reencarnada nele. E aí, rapaz. Só que é uma coisa. Ah. Apenas... Sesc. Uma coisa. Uma tentinha! Coral. Gado Master. Sim, bro. Esse que era o anime mais hypado de 2022. Era. É claro que tinha que ter uma dublagem à altura, né? Nem. Algo que, sinceramente, os fãs não merecem. Já que eles só pensam em pica. Uma dublagem produzida novamente pela Som de Veracruz. Eles novamente fizeram um trabalho impecável. Dando uma personalidade muito mais descontraída para os personagens. Oh, demônio da bosta! Tu deu uma cagada colossal que entupiu a privada toda! Nós tínhamos um prato, não? Deixarei você apertar os meus peitos. Ai, ai. E... Mano, vai dizer que você não gosta do Denji chamando a Power de capeta. Meu Deus, eu detesto legumes, sai! Para de jogar os legumes! Ô, chifruda! Olha a falta de respeito para os agricultores que cultivaram a cenoura! Sua capeta! Boa parte das vozes também se encaixaram certinho. Ah, isso que eu mais gostei, por exemplo, é a da Power, que ficou perfeita na personagem. Eu não assisti esse anime dublado. Eu acho que eu vou até reassistir dessa vez dublado, porque eu não estava esperando sair dublado, cara. Eu já estava vendo legendado mesmo. É um dos poucos casos que, assim, eu particularmente gosto muito de dublagem. Eu prefiro ver o anime dublado. Mas quando a obra, o anime, ele é muito bom, eu vejo o legendado mesmo e depois eu volto e vejo dublado, tá ligado? Que é o que eu vou fazer com esse daqui. Eu até esqueci que tinha dublado, mas pelo que eu estou vendo aqui, foi muito bom. Dinheiro? Eu só tomo banho de vez em quando. Ai, ai. E é claro, também a do nosso prota, né? O ser movido pelo poder da virgindade. Devolve logo aquelas tetas. Dende, vai dar um beijo em alguém? Não vou não. Ah, Dende, não vai me dar um beijinho? Caraca, será? E não, o futuro não é pica. O futuro é show. Cara, esse negócio deu uma merda, bicho. Tudo bem, eu pensei também que ele ia falar o futuro é pica, tá ligado? Porque todo mundo estava falando que seria essa frase, mas, mano, o que fizeram com o Guilherme Briggs por causa disso aí é sacanagem, mano. Na moral, o cara só estava seguindo ali o que a produtora mandou ele falar. Acabou mesmo, não tem essa parada, mas, enfim, né? Os fãs, geralmente, como vice-nerd, merecem... Eu não vou repetir, não. Ah, foda-se, pica. O futuro é show de bola! É só uma frase. Seu arrombado, supera! E é claro que não posso deixar de fora o anime favorito do Kanye West, Tokyo Revengeance. Ai, ai, ai. O anime que você assiste só pra passar raiva, né? Já que o protagonista é um bunda mole. É. Não precisa esculachar. Mas não tem como não amar a voz dele. Que, por sinal, é a mesma do... Super vilão. Super shot. Dead. Que choque! Exatamente. Caraca, que lembrança boa! Eu assisti esse anime todo, tá ligado? A dublagem é realmente muito boa. O anime, a animação, no caso, que eu quero dizer, é bonita, de certa forma é, tá ligado? Mano, não tem sentido nenhum, meu irmão. Por que ele volta pro passado, ele volta pro futuro e consegue... Mano, é um anime muito sem noção, meu irmão. Mano, não precisa... Calma, cara. Como é um anime de gangues, delinquentes, né? O linguajar da galera é o mais filha da puta possível. O que ocasiona a encena de Lari. Agora o pau vai durar! Eles são grandes, mas não são dois. Vamos botar pra f***er! Podem vir! Filhos da p***a! Desse jeito. Não dá de satanagem com a minha cara, o idiota! Eu quero é porrada! A família! Como assim ele não perdeu? Tu é burro, meu irmão! Sou p***a de sacanagem com a minha cara, né? Se me ajoelhou, vai ter que rezar, hein? Muitas vezes que eu me amarrei foram a do Mike e a do Draco. Sim, sim, sim. Aí, Takemichi, vambora? Na cerimônia de nomeação do novo capitão. Olha só quem fala. Tá no terceiro ano do ginásio e ainda usa chapéu pra shampoo. O cara é um poste, mas tá com medo de entrar shampoo nos olhinhos. Que calorão que tá aqui. Deve ser porque só tem macho. Ai, ai. Quando é que foi que você ficou tão abusado, moleque? Hã? Vê se para de se achar só porque ganhou um pouquinho de atenção, seu pela saco. E bom, a primeira temporada do anime foi dublada pela Som de Veracruz, como sempre, né? Porém, a partir da segunda, ela passou a ser dublada pela TV Group. E alguns deles conseguiram manter a mesma qualidade e o mesmo elenco da primeira. Então, show! Já deu! Escuta só, é que faz um tempinho que tem um cocôzão na sua cabeça. Meu pai. Ai, que merda é essa? One Piece. Quem diria, hein? Um anime que demorou só uns 20 anos para ser dublado, de maneira decente, né? Sem aquela tragédia. E cara, quando eu vejo o resultado disso aqui, hoje, eu chego à conclusão que valeu a pena. Foi bom isso ter acontecido. Caso contrário, não teríamos uma dublagem desse nível. Que respeita quase que sagradamente todos os aspectos da dublagem original. Seja no tom das vozes, nomes, ataques, pronúncias e etc. Vamos, 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 não! Desculpa! 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 E ainda é possível com a tradução em adaptação que, meu Deus do céu, não tem como não bater uma pra essa dublagem. Como, por exemplo, o Luffy, que do nada às vezes solta umas gírias nordestinas. O que é perfeito, já que o personagem tem essa pinta, né? Tem esses trejeitos nordestinos. O chefinho, você veio me salvar, foi? Oxe! Posso ficar mexendo assim? Oxe, então é isso aí, mas que pôs, hein, mulher? Pode ficar. E aí, rapaz? Já comigo, rapaz. Seu filho do rapariga! Minha chinela vai cantar. Sofri pra quê? Vem num pulo, pulo. Zóio maior que a boca. Idiota! A voz da Carol Valença caiu como a luva do personagem, já que é praticamente idêntica à original, cara. Pra aqueles que passaram anos assistindo Legendado, né? Posso! Você não vale nada, mas eu gosto de você! E o bando do Chapéu de Palha não fica pra trás, não, hein? Por gentileza, poderia me mostrar sua calcinha? Nossa, que porra! Ih, eu me ganho com bligs, mané. Como se atreve sobrancelha de arame? Também faz azonhas? Agora você foi longe demais! Cabeça de limão azedo? Tá afim de brigar? Pare com isso, que ridículo! Seus vermes! Que isso? O que é? Eu tô tentando incorporar os sentimentos do Crocodile pra pensar que nem ele! Sendo ela feita na Unidum, cara, essa dublagem é demais. E até em momentos sérios e comoventes, ela se destaca. Eu quero viver! Me levem pro mar junto com vocês! Ó! Vamos tocar! Pera última dublagem da nossa lista é Trigon! Muito bom! Hã? Ficou simplesmente... Muito bom, muito bom! E aumentou o carisma do personagem num nível colossal! Ah, todo o pessoal legal que salvou a cidade! Tá se perguntando o que enche aí, dona? Pode encher! Quer dizer, enche por favor, moça, se não se importa. Assim é melhor. Vou lá verificar. Tem certeza? É o meu dever, moça. Por fim, o trabalho de dublagem ficou impecável. Inclusive, as vozes... Caramba, me amarram nesse cara, mano. O Alexandre Moreno manda muito bem, cara. Na moral. É um dos melhores dubladores, na minha opinião. Secundárias. As garotas que seguem o Vash também ficaram ótimas. Oi, seu Vash! Olá! Quer saber? Eu tenho vivido um inferno desde que eu conheci vocês duas. Ah, nós é que estamos no inferno, seu idiota! E adivinha onde foi dublado, hein? Nela! De novo! Nem! É claro que vale destacar que ele foi dublado numa época que que animes com dublagens cariocas era coisa rara. Então, só por esse fato, ele merece um certo destaque. Nem! Vou te dar um beijo como prova de amor! Socorro! Ah! E é claro que eu deixei o melhor pro final, né? Pois vamos falar da grandiosa dublagem de... Braba! John! John! O que é isso, mané? Um anime que, sinceramente, nunca pensei que seria dublado. Mas, pois é, né? Milagres acontecem. E essa dublagem não é só absurda de mão por quesitos técnicos como ter uma boa tradução e adaptação que leva em conta os lugares e épocas de cada parte da história, como também só tem dublador foda no elenco, maluco. Realmente. Tem Wendel, Guilherme Briggs, Mauro Ramos, se pá. Até sua mãe tá dublando e você não sabe. Não. Põe a mãe no meio. Não sei, de repente, pode ser mesmo, mano. Ia ser de hora. Ô mãe. Não, acho que não. E bom, ela foi feita na Unidub. E, cara, não tem como não se arrepiar com essa cena do Jonathan furioso com o Tio. Eu pensei que ele se transformou no Super Saiyajin aí, mano. O Guilherme Briggs no Joseph, no caso a versão mais jovem dele, né? É, a versão mais jovem. Perfeita, cara. Real, real. Procurou direitinho com o jeito bobão e brincalhão do personagem. Real, real. Joestar. Joseph Joestar. Joestar. Vamos usar nossas próprias pernas. Nossas próprias pernas? O Francisco Juno no Dio Brando. É, bravo demais. O vozeirão que ele tem, mano, deixou o vilão ainda com mais cara de vilão. Realmente. Nem precisa responder. Não foi o Jojo que deu o seu primeiro beijo. Fui eu, Dio. Irra, pacou no Dio, cara. Ei. Não, 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 não. Ficou brabo demais. E é claro que eu não posso deixar de falar da voz do personagem que representa a cara desse canal. Bravo, bravo, bravo. Ele mesmo. Ai, meu Deus, mas que saco. A voz do cara ficou animal. Principalmente nas cenas em que ele é gentil com as pessoas. Eu achava que quem tava dublando ele, pelo menos assim, quando eu ouvi pela primeira vez, eu tive uma certa dificuldade pra reconhecer a voz. Eu não conheci esse dublador, mas ficou muito bom a voz dele no Jotaro. Mas eu achei que era o Felipe Grinan, tá ligado? Eu não sei se ele dubla algum personagem, o Felipe Grinan, aqui no Jojo. Agora eu não me lembro. Deixa nos comentários caso ele duble. Mas eu acho que também ficaria bem legal no Jotaro, na moral. Cala em essa boca, porra. Mulheres escandalosas me irritam. Podem vazar daqui. Também temos a voz do Yuri Shesman no Jotaro. Também, também. Ficou demais. Muito bom. Ninguém que zoe o meu cabelo vai sair na boa, intacto. Você falou que o meu penteado parece com o cabelo da Sasai-san. Agora ouve isso aí imaginando o Saitama falando isso. Vai ser da hora. Não, nada a ver. Eu falei que parecia um astroboa, cara. O pegado dessa dublagem, na minha opinião, é claro, é não terem deixado os bordões do Joseph em inglês. Cara, isso tirou muita graça do personagem, mas... Fazer o que, né? Nem tudo é perfeito. Mas, fora isso, não tem no que reclamar. Na moral, o Mauro Ramos manda muito bem também, cara. Até deixa passar. Até deixa passar. Cara, a dublagem de Jojo é maravilhosa. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Viço e Nerd trazendo para nós um pouco mais da dublagem brasileira. As melhores dublagens, os melhores animes aí também. Que, mano, eu vou te contar. São muito boas, na moral. E dublagem, como eu falei para vocês, eu curto para caramba. Eu prefiro mil vezes dar a preferência para animes dublados, filme, série, que seja dublado, tá ligado? A não ser quando é uma coisa, assim, que eu estou querendo ver mesmo, tá ligado? É uma obra que eu estou acompanhando e quero ver. Eu não quero esperar dublagem. Eu acabo assistindo e depois eu volto de novo para ver dublado, tá ligado? Mas, mano, tendo a opção, eu vou no dublado com certeza. Eu também. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou deixar o link desse vídeo do Viço e Nerd na descrição do vídeo, tá bom? E não se preocupem que eu estaria trazendo mais vídeos dele ou de outros canais também, tá? E, é claro, dá uma olhada nesses vídeos que estão aparecendo aqui agora do lado. De repente vocês deixaram passar. E também dá uma moral no meu segundo canal. E eu também estou com o TikTok, estou postando umas paradas lá bem da hora, tá ligado? Uns cortes também nos vídeos aqui do YouTube. E eu estou colocando lá também para vocês se divertirem, tá? Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.